Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. Quem tem algum tipo de seguro sabe da importância quando algo acontece e precise acioná-lo. A Universidade Tiradentes oferece aos seus alunos um seguro educacional. Tá pensando em trancar o curso? Desistir por dificuldades financeiras? Fique atento a essas dicas. Você já ouviu falar em seguro educacional? Não, nunca soube. É xerox, refeição, combustível, passagem. É preocupação que não cabe mais no bolso. Mas a que mais pesa é a mensalidade por ser mais cara e por demandar maior parte da renda familiar. Muitas vezes, tipo, vem pra cá de manhã, só sai daqui à noite, porque não são só as aulas. Tem trabalhos que tem que fazer, às vezes tem que colocar carro estacionado, quem vende carro, ônibus pra vir pra cá. São vários gastos. E pagar mensalidade, assim, caso acontecesse alguma coisa, já é uma ajuda. Ele pode te socorrer em um momento não muito favorável, garantindo a sua permanência dentro da universidade. É uma cobertura de mensalidades quando o aluno, ele perde, quando o responsável financeiro do aluno, seja ele ou qualquer outra pessoa, perde o emprego ou há uma falência da empresa, incapacidade e em caso de mortes também. Entendeu? O seguro educacional, ele cobra as parcelas que estão em abertos durante o período que houve aquele ocorrido com o aluno, o responsável financeiro, no caso. O seguro pode ser acionado por desemprego, falência de empresa, incapacidade por acidente e a morte do responsável financeiro. Mas, para isso, é necessário alguns pré-requisitos. Todos os alunos daqui da instituição, exceto os bolsistas ProUni e os alunos que são fiéis 100%. Os alunos fiéis que têm um percentual inferior a 100% e os demais, todos têm direito ao seguro educacional. Ele tem que estar matriculado na instituição, tem que estar com as mensalidades em dias até a data do ocorrido, o que a gente chama de sinistro, até a data do sinistro, certo? Para acionar o seguro é simples. Se forem alunos, todas as unidades do grupo Tiradentes, eles têm acesso e têm conhecimento do seguro educacional. Então, o aluno pode procurar a gestão do polo, porque nós temos os polos mais distantes, certo? Pode procurar a coordenação do curso ou pode entrar em contato diretamente comigo. Se fala muito hoje em empreender e inovação no mercado de trabalho. Os estudantes da graduação possuem uma oportunidade de criar o seu próprio negócio por meio de empresa júnior. Para construir uma carreira sólida após a faculdade, é necessário bastante conhecimento e dedicação. Mas o que pode fazer a diferença na escolha de um candidato a uma vaga de emprego é a experiência. Constituir uma empresa júnior é um dos meios encontrados por acadêmicos para ingressar no mercado de trabalho. Esse meio pode proporcionar muito aprendizado e experiência. Uma empresa júnior é uma organização estudantil, uma associação sem fins lucrativos, onde os estudantes, com a orientação de um professor da instituição, eles fazem trabalhos para o mercado. Eles produzem consultorias, eles fazem trabalhos de elaboração de projetos. Eles prestam serviços com a supervisão, com a chancela do coordenador, com a chancela do professor que é supervisor, com a chancela do colegiado do curso. E aí ela se diferencia de uma empresa normal, porque apesar de ela emitir nota fiscal, apesar de ela ter direito ao CNPJ e tudo, mas o trabalho dos estudantes é voluntário. O apoio institucional da universidade é fundamental para a solidificação de empresas juniores no estado. Por isso, a Universidade Tiradentes já busca soluções para o desenvolvimento dessas empresas. Está em planejamento exatamente a ideia da institucionalização da empresa júnior aqui na UNIT. Hoje, alguns cursos já contam com empresas juniores, só que são ações isoladas. Então a nossa ideia é institucionalizar esse programa para que as empresas possam ter um espaço específico para trabalhar. No estado, já existe há três anos a Federação Sergipana de Empresas Juniores, que representa esse tipo de empreendimento. Além disso, nós atuamos regulando a empresa júnior, aumentando a criação de novas empresas juniores em diversas instituições de ensino superior e, além disso, contribuindo para o desenvolvimento e o suporte das empresas juniores. Estudantes de diversas áreas apostam na criação de empresas juniores e esperam bons resultados. A gente bate muitas empresas e elas falam que você não tem a prática, você nunca teve o seu primeiro trabalho. E a gente sai da universidade com esse trabalho, sabe? Então a gente já tem uma prática. O NIT Notícias fica por aqui. Muito boa tarde para você e até amanhã.